A Polícia Civil apresentou detalhes da Operação 404, realizada em 11 estados do Brasil. Na ação foram desativados centenas de aplicativos, inclusive em sites oficiais, tá, dos aplicativos. São aplicativos piratas que estavam admitidos oficialmente aí nas plataformas Play, viu? É, também os canais de vídeo, ferramenta de internet com conteúdo pirateado. O delegado Euronim Desmenezes, da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, falou da ação dos envolvidos aqui no Estado. Vejam. Bom, geralmente eles assinam o serviço, né, de forma original, assinam mesmo e conseguem replicar na internet para centenas de consumidores, que pagam preço bem abaixo, até 10 vezes menos do que aquele serviço custa. Então eles disponibilizam não só download, mas também que a pessoa possa assistir online mesmo, como se fosse um serviço daqueles mais conhecidos, como o Netflix. O pessoal assina e consegue assinar. Assistir o serviço efetivamente que está sendo publicado ilegalmente, prejudicando artistas e produtoras. Teve gente conduzida à delegacia, não em Pernambuco, em outros estados, né, Quando a polícia foi efetuar a busca, estava lá em flagrante, cometendo crime, publicando aquele conteúdo. Então a polícia lá vai analisar quem são os consumidores também, para avaliar o prejuízo que aquela pessoa conduzida causava para as empresas e associações. Quantos aplicativos e sites foram bloqueados e quais os serviços que eles ofereciam? Olha, foram 377 aplicativos, somente aplicativos de música MP3 ilegal, que você poderia baixar a música, o vídeo do artista online com esse aplicativo. Então 377 e 166 websites que publicavam esse tipo de conteúdo. Então foram mais de 400 bloqueados, porém Pernambuco conseguiu efetivar o bloqueio de 377. No esquema, eles aprenderam também essas box TV, que funciona com o sistema operacional Android, que é o sistema da maioria dos celulares hoje, né. Tem o da Apple e tem esse aí, o da Android. Aí o cara baixa para o Apple TV e joga na televisão. E ele não paga nada, né. É futebol, é uma festa, né. Para garantir, eu sou idiota, pena por violação do direito autoral, 2 a 4 de prisão. Já quem consome esse tipo de serviço pode ser multado e pegar penas que variam de 3 meses a 1 ano de reclusão. Isso que eu acho que a lei brasileira é um negócio de doido, né. E a pessoa chega lá num restaurante, está todo mundo assistindo um jogo ilegal. Multa todo mundo aí, ó. Está todo mundo em cana. Será que isso vai acontecer, não? Não era, antes era um CD pirata, né. Mas agora virou isso.